O Brasil, os tributos que incidem sobre o consumo, chega a 54,4% da arrecadação nacional, sendo que para as famílias que ganham menos, chega a 53% de carga tributária para essas famílias, de dois, três salários mínimos. Então nós queremos reduzir essa carga tributária deles para baixo de um terço que eles pagam hoje, realocando essa carga para as famílias mais ricas da economia brasileira. Então a questão social fraterna e solidária, que chamamos a reforma solidária, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro.